A criança passando mal, tá vendo? E aí, o que a mãe faz? Ela tenta abrir aquela janela de emergência, né? Não consegue. Porque o ar-condicionado não tava funcionando. E aí, o que ela faz? Olha aí. Olha aí. Olha isso, que desespero. Quebrou, quebrou o vidro. Porque o filho tá ali e o menino tá que nem se aguenta. Você sabe que eu já escutei muito dessas histórias, viu, Fachel? O pessoal diz que tá no ônibus, que ele é fechado por causa do ar-condicionado e aí ele não funciona, fica desse jeito, não tem como abrir nem o dentinho. Quem anda de ônibus sabe, dá agoninha. Dá agoninha, que você não vê a hora de sair daquele lugar. A aviação pavonense disse que o ônibus saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando, mas o equipamento apresentou problemas técnicos durante a viagem. Olha, é um mistério. Esses ônibus, eles estragam na rua. Eles nunca estragam na garagem, nunca. Tá tudo bem. Sair da garagem que é uma beleza. Sair da garagem com todas as peças, sair da garagem com o pneu bonito, sair da garagem com tudo funcionando, foi só dobrar a primeira esquina e tudo para, tudo caiu aos pedaços, tudo termina. O que o meu ônibus falou? Ó, já são mais de mil ônibus circulando pela cidade, equipados com ar-condicionado, e 80% desses ônibus já estão circulando com refrigeração. Você sabia que essa mãe não precisa pagar por esse vidro quebrado, tampouco ela cometeu qualquer crime? Veja só o que diz então o artigo 24 do Código Penal. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Veja que você pode agir em estado de necessidade para proteger o direito alheio, ou seja, do outro, que no caso era o direito à vida do seu próprio filho. Então essa conduta dela se enquadra perfeitamente em estado de necessidade, tendo em vista que o ar-condicionado não estava funcionando, estava um calor infernal, a janela é daquela que não abre por conta do próprio ar-condicionado, e no vídeo original ainda tem um rapaz falando que o motorista não queria abrir a porta, e em razão de tudo isso, o filho dela estava ali passando mal. E sendo isso um estado de necessidade, o artigo 23 do Código Penal diz que isso não é crime. Veja só, artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade. Já em relação ao pagar pelo prejuízo, a gente tem o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra e fica obrigado a repará-lo. Então, a princípio, quebrou, tem que pagar. Mas agora veja o que diz o artigo 188, inciso 2, também lá do Código Civil. O caso do vídeo também se enquadra perfeitamente aqui, pois ela quebrou o vidro para remover perigo de vida do seu filho. Assim como ela não cometeu ato ilícito algum, também não tem que pagar por nada. E mais, se ela quiser, ela pode ainda ajuizar uma ação pedindo indenização por danos morais em razão da falha de prestação de serviço da empresa de ônibus. Dá só uma olhada nesse julgado aqui. E aí, já sabia de tudo isso, não? Então já me segue para mais. Abraço.